Temos hoje uma nação livre, dentro do possível, obviamente, com esse ativismo judicial que a gente vive hoje, graças aos militares. Ah, é porque no regime militar, foi os militares que permitiram que a esquerda crescesse. Vai na Europa para ver que não teve regime militar. Quem é o responsável pelo crescimento da esquerda na Europa? Ah, mas aqui tinha regime. Tinha que ter feito que nem o Pinochet. Vai no Chile ver como é que é o comunismo no Chile. Argentina, Chile, Colômbia, estão todos piores que o Brasil. Todos tiveram ditadura. Todos tiveram ditaduras sanguinárias. Gente morreu às pampas, aos milhares. Pinochet matou a gente para caramba. Aí vem lá o Olavo de Carvalho. Comunista não se vence, se elimina. Pinochet eliminou o comunista. Vai lá no Chile. Os fatos estão aí. Contrafatos não argumentos. Vai lá no Chile. É isso aí.